O governo federal estuda editar duas medidas provisórias para ajudar a aumentar os estoques e baixar os preços do etanol, mas para especialistas falta ainda um marco regulatório claro sobre o papel do biocombustível na matriz energética brasileira. Uma das medidas provisórias em estudo deverá liberar de 2 a 3 bilhões de reais e dar melhores condições de juros e prazos aos financiamentos de estocagem de etanol pelas usinas e autorizará a equalização das taxas da nova linha de crédito pelo Tesouro Nacional. A segunda medida deve reduzir a contribuição de intervenção no domínio econômico sobre o etanol. Também fariam parte desta MP o financiamento para a renovação de canaviais próprios das usinas e crédito para a construção e ampliação de unidades produtoras. Porém, segundo este consultor de mercado, somente as medidas provisórias não são suficientes para aumentar os estoques de etanol e reduzir os preços. O financiamento ao plantio, tudo isso tem que estar em uma base muito bem estabelecida. Garantir a competitividade do etanol no futuro. Como que nós vamos incentivar o aumento da produção e novas usinas? Então, pra isso, a necessidade de um marco regalatório muito claro de qual é o papel do etanol dentro da matriz energética brasileira. Nós tentamos obter junto ao governo federal uma confirmação oficial sobre as medidas provisórias. Só que a ordem é silêncio total sobre o assunto. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura, o ministro Mendes Ibero Filho determinou que ninguém na pasta está autorizado a falar sobre etanol. Somente ele. Mas uma fonte aqui do prédio do ministério confirmou que as medidas estão mesmo sendo negociadas e que devem ser editadas nas próximas semanas. Foi inaugurado o Museu da Colonização em Chapecó, que fica na casa da família responsável pela ocupação da cidade. Os colonos eram principalmente gaúchos e italianos. Confira na reportagem de André Godói, Rubens Beltrame e Luiz Grotti. A casa que abriga o Museu da Colonização de Chapecó foi construída no início da década de 20 e ficava no centro do município. Pertencia a família responsável pela ocupação da cidade, de Ernesto Bertazzo, que comprou terras aqui para abrir a colonizadora Bertazzo Maia e companhia. Ernesto Francisco Bertazzo nasceu na Itália e veio ao Brasil aos 9 anos de idade. Se estabeleceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E mais tarde tornou-se caixeiro viajante e nessas viagens conheceu essa região, apaixonou-se pelas terras e começava o sonho da colonizadora. Daquela época de abertura da empresa, o único membro da família ainda vivo é Alexandre Pasquale, que era sócio e administrador da colonizadora. Na realidade, o coronel Bertazzo, ele primeiramente veio conhecer essa região aqui, a Fazenda Capina do Gregório, né? Que era da família dos herdeiros da varonesa de Limeira, que moravam em Portugal. Eles nem conheciam isso aqui, nem conheciam nem nada. E ele veio aqui, gostou e fez uma proposta para o encarregado, é um advogado que morava em São Paulo. E chegaram num acordo e ele veio para cá, no peito e na raça, porque aqui não tinha nada. Maremalo, algum assim, uns índios perdidos por aí. E ele botou, enfrentou. Primeiramente, ele veio sozinho, né? E mais tarde, ele trouxe a família. A família morava em Guaporé. E ele veio para cá, projetou a cidade de Chapecó. Ele projetou a cidade de Chapecó, o loteamento da cidade de Chapecó, baseada na cidade de Belo Horizonte. Daí que ele tirou o princípio da colonização. E veio para cá e começou a convidar os colonos, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Onde as famílias italianas se originaram. E com o tempo foram crescendo, tiveram filhos, então ele convidava os filhos para virem para cá. Ele até pagava toda a despesa da viagem para cá, tudo direitinho, né? E não cobrava nada. Os móveis e equipamentos da colonizadora, modernos para a década de 20, estão no museu. Também há utensílios domésticos e do trabalho no campo. Depois de estabelecidos, os colonos passaram a produzir. Houve três grandes ciclos econômicos, da erva mate, da madeira e da agroindústria. Em um período de menos de 100 anos, que nós somos de 1917, a emancipação aqui em menos de 100 anos, especificamente em 94, transformamos essa região no maior celeiro de produção de proteínas animais do Brasil. E isso se deve exatamente a esse acerto, quando do processo de colonização. E as pessoas certas, no lugar certo. Trabalho, produção, vocação, fé. E aí, a coisa andou. Eu morei cinco anos nessa casa aqui. Nasceram meus dois filhos, a Vera Lúcia e o Paulo. Nasceram nessa casinha aqui. O senhor tem um carinho muito especial por ela? Ah, tenho, especial. Esse é o meu filho Paulo. O senhor tem muito orgulho? Ah, muito orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. É o único vivo ainda, né? De toda essa geração, né? Então a gente fica orgulhoso. Na festa do boi, que aconteceu essa semana no interior do Rio Grande do Norte, Ovinos e Caprinos também foram destaque. Criadores e especialistas dizem que este mercado está em ascensão e que o evento é uma ótima oportunidade para a troca de experiências entre os pecuaristas do Rio Grande do Norte e estados vizinhos. Ovinos e Caprinos também marcam presença nesta 49ª edição da Festa do Boi. No total, são 2.800 exemplares. O Nordeste responde por mais de 90% de ovinos deslanados. E o Rio Grande do Norte é um dos estados que detém o maior rebanho. Além disso, o estado também tem o segundo maior plantel de caprinos de leite. É um mercado que está em ascensão, principalmente a parte de corte, né? A gente ainda tem muito a produzir para chegar a suprir a carência desse mercado. Vejo a Festa do Boi como um dos maiores eventos para que haja um intercâmbio, essa troca de experiência com os criadores daqui do Rio Grande do Norte, como também de estados e circos vizinhos. Este produtor de ovinos, Santo Inês, aqui do Rio Grande do Norte, participa da Festa do Boi pela terceira vez. Ele enaltece a importância da exposição para o setor e ainda diz que a qualidade da feira se supera a cada ano. Quando você traz os seus animais para expor, para mostrar para o estado, para o mundo, o que você tem produzido. Essa é como que seja, vamos dizer, o álbum do criador, para que você mostre a sua capacidade como evolução da raça, a sua capacidade como qualidade genética e que você mostre o que você tem e está produzindo. A seguir, 2011 tem sido um dos melhores anos para a venda de giló e berinjela. Isso tem permitido investimento em tecnologia na lavoura. A gente volta já. A gente volta já.